O Ministério da Saúde quer que todo brasileiro tenha um cartão, um número do Cartão Nacional de Saúde. A medida é para garantir que as informações sobre o paciente fiquem guardadas em uma única base nacional de dados. Os detalhes na reportagem de Priscila Machado. A partir de agora, quem procurar atendimento no SUS será perguntado sobre o número do Cartão Nacional de Saúde. Inicialmente, esse registro será feito para atendimentos de alta e média complexidade. Como internações, transplantes, quimioterapia e hemodiálise. Mas quem não souber informar o registro, não ficará sem atendimento. Até a alta hospitalar, o paciente será cadastrado. O objetivo é que todos os dados da pessoa atendida fiquem reunidos em uma única base de dados. O registro eletrônico de saúde que vai ser criado vai beneficiar muito a relação dos profissionais de saúde com os usuários do sistema e para a gestão. A gestão vai ter o acompanhamento, o segmento, relatórios, produzir uma inteligência de gestão a partir da unificação dos dados dos usuários do sistema no seu número, no número do cidadão. Segundo o Ministério da Saúde, 140 milhões de pessoas já têm o número no cadastro. A meta é que até 2014, todo brasileiro esteja registrado no sistema, até mesmo quem tem plano de saúde. A ideia é que 100% dos brasileiros tenham o seu número, porque nós entendemos que todos são usuários do SUS. O SUS não é só um sistema hospitalar e ambulatorial. Então, mesmo as pessoas que, porventura, têm um plano de saúde, mas elas, em muitas ações, em muitos serviços, utilizam o SUS. A nossa meta é que o recém-nascido já saia da maternidade no futuro com o seu cartão nacional de saúde. Inicialmente, o importante é que todo paciente saiba o seu número de registro. Depois, ele vai receber um cartão magnético, como este. A distribuição está sendo feita em etapas. As capitais vão ser as primeiras a receber. A nossa meta, este ano, é implantar em 1.300 municípios, incluindo praticamente todas as capitais. E, a partir de 2013 até 2014, universalizar no resto dos municípios brasileiros. Quem quiser saber mais sobre o Cartão Nacional de Saúde, pode ligar para a ouvidoria do SUS no telefone 136. E, a partir de 2015, o Marcos Nacional de Saúde, pode ligar para a ouvidoria do SUS no telefone 136.